Era que o pet costurado no kimono do norte-americano escorregava muito. E a alegação do árbitro era que não existe nada na regra que especifique o material do pet, e sim do kimono. Então o kimono dentro de perfeitas condições e o pet realmente era feito de um material escorregadio e que não há nada na regra que o proíba. Portanto, esclarecida aí a nossa dúvida. Vamos então à luta especial dessa noite. Tempo estabelecido de 10 minutos para Felipe Preguiça versus Guto Campos. Felipe Preguiça, aluno do Romulo Barral e do Draculino, é o atual campeão do GP dos Médiuns. Quando ganhou o Diogo Moreno na final, no último evento. Para quem não sabe, o Guto Campos. E agora vamos chamar o adversário do Felipe Preguiça nesta luta especial da noite. Convidamos, representando a equipe Atos Gueto, Guto Campos. Para quem não sabe, o Guto Campos na primeira edição da Copa Pódio, no GP dos Leves da primeira temporada, venceu o tio Chico, também da Grace BH, do Draculino, que por um acaso é irmão do Preguiça. Então, essa luta tem também um gostinho de revanche, do Preguiça, tentando vingar aí, no melhor sentido, a derrota do seu irmão. E na segunda edição da Copa Pódio, no GP dos Médiuns, o Guto Campos conseguiu uma vitória na Superluta sobre mim. O central deste combate será Flávio Ferreira. Tudo pronto. Então, o Guto tem uma vitória sobre o Preguiça na Superluta da primeira Copa Pódio e uma vitória sobre mim na Superluta da segunda Copa Pódio. Uma vitória por pontos. Uma luta duríssima. Vindo agora para a sua terceira Superluta, tentando defender aí o seu título e sua invencibilidade também na Copa Pódio. Ambos puxam para a guarda. Lembrando que, nessa posição específica, como os dois puxaram ao mesmo tempo, quem for para cima ganha uma vantagem por isso. Mas os dois são guardeiros, confiam muito na sua guarda. Estão abrindo mão aí dessa vantagem indo para cima, querendo permanecer com as costas no chão. O hábito marca 20 segundos e se a luta permanece assim, ele pune os dois. Uma rivalidade aí entre o Gaúcho e os irmãos mineiros. Em cheque, nessa noite, Felipe Preguiça versus Guto Campos de branco. Guto Campos de preto, Felipe Preguiça. Os dois já começam levando uma punição e o hábito Flávio Ferreira já começa marcando um novo tempo. O Guto decide ir para cima e ganha uma vantagem por isso. A posição fica um pouco confusa, o Guto faz uma posição arriscada, puxando novamente para a guarda. Acaba levando dois pontos aí do Preguiça. Como o Rafael Abirian já destacou, o Guto Campos participou de duas lutas especiais ao longo da história da Copa Pódio com duas vitórias. Felipe Preguiça detém o atual título do Grand Prix dos Pesos Médios da competição. Ambos são dois dos maiores atletas da categoria meio pesado do cenário atual do Jiu-Jitsu. Preguiça mais novo com um ano apenas na faixa marrom, desculpa, na faixa preta. Mas já tendo vencido o Rio Internacional Open, já tendo vencido o GP dos Médios na Copa Pódio, fez uma excelente campanha na faixa marrom, ganhando todos os títulos possíveis, os principais títulos aí na faixa marrom. E agora já na faixa preta se destacando tanto na Copa Pódio, quanto na IBJJF, no Rio Internacional Open. O Guto Campos atual campeão para-americano na categoria meio pesado adulto. Fechou com seu companheiro de equipe André Galvão. Hoje também figura entre os melhores do meio pesado. Já foi diversas vezes pódio de campeonato mundial. Campeão europeu, campeão sul-americano. Também é um dos nomes a serem batidos aí na Copa Pódio. Estentando aí uma invencibilidade em superlutas. Menos de oito minutos para o fim da luta, vai dando preguiça por 2 a 0 no placar. O Guto tem algumas vantagens e o preguiça tem dois pontos. Lembrando que essa luta é uma luta especial, então a duração dela não é de 6 minutos, é de 10 minutos, por ser a superluta da Copa Pódio. E no caso de empate, existe o critério de morte súbita, em que o primeiro, após o empate nos 10 minutos, o primeiro que pontua vence a luta. Uma raspagem do Guto, o preguiça ficou um pouco confuso ali na sua movimentação. E agora o Guto empatou nos pontos e na frente nas vantagens. O preguiça o tempo todo com aquela perna ali, com muito cuidado para não cruzar por cima do joelho, lembrando que cruzando por cima do joelho é uma posição ilegal. Mas do jeito que ele está ali, ele consegue desenvolver o jogo sem colocar em risco o joelho do seu adversário em uma posição ilegal. Um show de raspagens, mais uma raspagem para o preguiça, fazendo 4 a 2. Uma luta entre guardeiros. Mais uma raspagem para o Guto, a luta empata em 4 a 4. E parece que o nariz dele teve algum sangramento ali. E a luta é interrompida para avaliação médica. Provavelmente nada de muito grave. Parece um sangramento interno. Realmente está sangrando. A luta é interrompida, faltando 6 e 26 para o término. Vamos torcer agora para que não volte esse sangramento e o Guto consiga terminar essa luta. Vamos lá então. 4 minutos e 50 segundos para o fim. Combate paralisado em duas oportunidades para atendimento médico a Guto Campos, que retorna para dar sequência à super luta contra Felipe Preguiça. Daqui a pouquinho, a disputa pelo terceiro lugar desse Grand Prix dos pesados da Copa Pódio entre Luiz Panza e Travis Stevens. E logo na sequência, a grande luta que vai fechar com chave de ouro esse evento. Leandro Loh e Rodolfo Vieira vão brigar pelo título desse Grand Prix dos pesos pesados. A guarda do Guto sempre muito perigosa. Ele perde a luta por 6 a 4. Tô com menos de 4 minutos para acabar. Agora o ritmo da luta vai aumentar um pouco. Acredito que haja alguma insegurança dele em explodir mais ou movimentos mais bruscos em função do sangramento. Mas a chance dele é durante esses 3 minutos e meio tentar uma raspagem, uma raspagem, um ataque de finalização. Apesar de estar atrás nos pontos, o Guto tem uma vantagem a mais. Então uma raspagem o beneficia no placar. Sous-titrage Société Radio-Canada Apesar de estar atrás nos momentos de aujourd'hui mais Guto devolve mais uma vez É a sexta raspagem da luta Três pro lado do Preguiça Três pro lado do Guto Preguiça já trabalha ali na raspagem Joga fora Uma das suas posições mais fortes ali Saindo da guarda X Uma luta muito técnica entre dois guardeiros Pouco mais de dois minutos pro fim Uma vantagem a mais para Guto Campos Preguiça consegue Mais uma raspagem Estabiliza faz oito a seis Na super luta Literalmente uma super luta Preguiça tenta vingar o seu irmão Tio Chico Que havia perdido uma luta desse porte Para Guto Campos Até então invicto na Copa Pódio Preguiça encaixa a chave de pé no Guto O Guto é bem conhecido Por não costumar bater na chave de pé Segundo ele Ele tem o pé de bailarina E o Preguiça tenta desafiar Esse pé de bailarina Pegando a chave de pé E não consegue O Guto devolve a raspagem Empata a luta em oito a oito E fica na frente do placar Aí nas vantagens Estamos no minuto final Uma grande luta especial Nessa Copa Pódio Oito a oito Uma vantagem a mais para Guto Campos Mais uma raspagem por preguiça Dez a oito Sensacional É a nona raspagem da luta Um show de raspagens Trinta segundos finais Se o Guto raspa Ele vence a luta Se o Preguiça permanece em cima Ele vence A luta bem definida Na guarda cinquenta a cinquenta O Guto devolve Empata a luta em dez a dez Preguiça luta muito Para devolver essa posição Ih, ficou difícil agora Luta espetacular Lara até o fim Espetacular Preguiça reclamar Tudo igual A luta foi dez a dez Três a três em vantagens Ainda não acabou O tempo acabou Mas os dois atletas Vão amarrar suas faixas Luta empatada E partir para a morte súbita Vamos para a morte súbita Quem pontuar primeiro leva A luta não tem intervalo Os dois amarram suas faixas Se posicionam Não há concessão de vantagem E o vencedor Será declarado através de pontos Duas possibilidades Um bote nas pernas Surpresa de um dos dois Acabando a luta no primeiro momento Ou os dois puxando para a guarda E brigando para ficar por baixo Vamos ver qual das duas vai acontecer De certa forma Previsível Levando em conta que Estamos diante de dois dos melhores Guardeiros aí do jiu-jitsu Do cenário atual do jiu-jitsu É uma categoria meio pesada Início de morte súbita Vamos então para a definição Nessa super luta De preto Felipe Preguiça De branco Guto Campos Quem pontuar primeiro leva Preguiça consegue puxar para a guarda antes Decisões distintas dos árbitros Sim, acredito que a luta vai parar E os árbitros vão interagir Para saber o que vai acontecer Porque os laterais deram uma punição Para o Preguiça Se isso acontece Vai uma vantagem para o Guto Porém a morte súbita É definida Somente pela primeira pontuação Portanto vantagem A vantagem não dá vitória Para o atleta da Atos Gueto 10 a 10 é o placar Há um diálogo do árbitro com os atletas Mas Guto Campos pareceu não concordar Num primeiro momento Com a posição Agora o diálogo com Felipe Preguiça também O público se manifesta Uma luta realmente muito difícil Para a arbitragem Muito difícil Porque o árbitro central Ele é a autoridade máxima Os laterais estão ali para auxiliá-lo E os atletas têm que lutar Eles não têm que interagir com o árbitro Uma luta maravilhosa Sensacional Um show de técnica Mas os dois atletas Estão pecando aí Na comunicação com o árbitro Atrapalhando O procedimento Igualdade no placar É a morte súbita Quem pontuar primeiro Leva essa super luta Agora qualquer puniçãozinha Define a luta Ou uma raspagem do Preguiça também Aí está Felipe Preguiça Vence a luta Super luta Da Copa Pódio de Jiu Jitsu No Grand Prix dos Pesados Dois pontinhos Um detalhe Final de combate Final da luta Especial da noite Na Copa Pódio Jiu Jitsu 2014 E a vitória Definida por pontos Já já a gente vai Divulgar o resultado Oficial O Guto Campos me pareceu Um pouquinho mais cansado Que o Preguiça Ou seja O Preguiça Com o preparo físico Ligeiramente na frente do Guto Mas a vista A última posição Na raspagem do Preguiça Assim que o Guto caiu Ele esboçou uma reação E parou Antes do juiz pontual Ou seja No final da luta Realmente muito desgastados Dois atletas Uma luta muito longa De Felipe Preguiça Uma parada da mesma Uma luta prevista Para 10 minutos Que durou quase 20 minutos Contando com as paradas Enfim Uma luta digna Especial na noite De super luta Da Copa Pódio Preguiça Venga o seu irmão Tio Chico Vence Guto Campos Devolve aquela derrota Do Tio Chico Para o próprio Guto Campos Que perde